Com nove anos de atuação, a maternidade Nossa Senhora da Penha, situada no bairro Anjo da Guarda, alcançou um marco importante. O total de 1 milhão, 130 mil e 141 atendimentos realizados ao longo de quase uma década. Para os recém-nascidos e para as mamães. Samira é uma delas. Muito importante, porque aqui a gente se sente segura, toda hora vem um aqui, saber como a gente está. A maternidade Nossa Senhora da Penha faz parte da rede da Secretaria de Estado da Saúde e é referência. Oferece às gestantes e puéperas atendimentos que incluem consultas de pré-natal, assistência ao parto com direito ao acompanhante, além de serviços ambulatoriais. De grande importância, é a única maternidade dessa área aqui. A gente sabe que a área Itaquilba Bacanga é imensa. A gente até brinca que é uma outra São Luís, mas que bom que faz parte da nossa ilha, do Estado do Maranhão e que a gente tem muito a somar com eles. Então a gente recebe pacientes não só dessa área, mas até aqui do FERD, Alcântara, que vem já. Então assim, dá um suporte muito grande para a nossa área e para todas as vizinhanças. A unidade conta com uma equipe multidisciplinar, que inclui serviços de enfermagem, nutrição, psicologia e serviço social. Abrangendo também especialidades de pré-natal e muito mais. Muita satisfação estar servindo as mulheres e as famílias dessa área. Não só dessa área, mas de todos São Luís.